Será, mano? Fiquem atentos porque, vai, surpresa, eu acho que vai acontecer. Novidades vão acontecer aqui no vosso canal, eu tô aqui de perto. Depende. Fala, galera do vosso canal, eu sou o Rossini. Eu sou o Dimi. Galera, antes de começar mais um VC Responde, pra gente continuar com esse quadro que sempre tem bastante like, bastante visualização, você tem que continuar fazendo isso, mandando pra todo mundo, pra todo mundo assistir, deixar seu like, vamos tentar bater 50 mil likes aí no vídeo. E outra coisa, vai nos comentários e comenta, mano, por favor, não para com VC Responde. Que é óbvio, já deixa a sua pergunta do lado pra gente pegar do vídeo. Fechou o que mais? Top demais. Galera, tem dois vídeos todo dia no vosso canal, tá bom? Às 10 da manhã e 18 horas, então pule o despertador aí, ativa o sininho aqui no YouTube pra você não perder nenhum vídeo, são dois vídeos muito top todo dia, tá? E agora começando mais um VC Responde, com castigo no meio, então você não pode pular nada. Vamos começar, Chima, roda a vinheta aí do vídeo que tem. A primeira pergunta que estão fazendo é, o Gonzi perdeu a luva lá naquele vídeo que a gente gravou agora há pouco, e todo mundo tá perguntando se o Gonzi vai ficar sem luva, então a pergunta número 1 é essa. Galera do vosso canal, o Gonzi só vai jogar sem luva agora? Eu acho que... Gonzi, sim. Não, porque eu vou jogar com a minha luva véia. Nossa, curada. Aquela luva lá a gente vai colocar pouco, né? A gente pode pensar, deixa aí nos comentários, galera, quer que o Gonzi fica sem luva até aquele vídeo lá bater 10 mil comentários aos 50 mil likes? Deixa aí nos comentários. Vocês vão decidir. Então, ó, quantos comentários dizendo Gonzi sem luva? Aqui? É. 5 mil. Não! 5 mil comentários dizendo Gonzi sem luva. E vai lá no outro comentário pra eu ganhar a luva. Isso aí, você vai botar no vídeo lá, procura aí. Então, primeira pergunta tá respondida. Primeira pergunta tá respondida, a galera fez muito essa pergunta lá naquele vídeo, galera. Então, por isso que a gente já tá respondendo aqui. Agora, vamos lá. E segunda pergunta. A segunda pergunta que estão fazendo bastante é... Roda aqui pra gente ver. Alguém que saiu do canal vai voltar? Putz. Nossa. Galera do céu. Aí, ó. Perguntas saíam ou não, João? Se mexam, sim. Responde. Segura. Sim, senhor patrão. Os caras perguntam. Perguntam. Muito. Agora, vamos lá. Antes da gente responder, isso que é muito polêmico, que a gente vai responder agora. Primeiramente, Rossini, você sabe se alguém vai voltar ou não? Bom, eu recebo muita mensagem de um ex-integrante do canal, que fala pra mim todo dia, assim, Rossini, mano, se precisar de ajuda aí, tô aí, tá ligado? Tô aí, te ajuda a gravar. Mano, se precisar de ajuda aí... Mas você acha que alguém que saiu do canal vai voltar? Tem várias pessoas que já entrou e saiu lá. Então, é isso que eu vou falar. O macaco que manda mensagem pra mim todo dia. É o macaco? Bom, será que o macaco volta? Bom, é o que fala comigo, eu não sei, né? Bom, vamos lá. Gonze, você acha que alguém que saiu vai voltar? Eu acho que tem grande chance. Letícia. Vai voltar. Não é macaco, então? Não sei. Germasa, você acha? Eu acho que não é macaco. Gonze. Gosto de macaquês. Letícia. Eu tô, pode voltar. Gervase. Claro, né? Claro. É boninho. Bom, então, galera, a gente não vai responder. Isso mesmo. Fica no ar. Fica no ar, mas só que, mano, comenta aqui embaixo se você acha que alguém que saiu do canal vai voltar ou não vai voltar. Manda pra todo mundo, vocês fazem essa pergunta bastante aí, então já deixa essa polêmica no ar. Será, mano? Fiquem atentos porque vai, surpresa, eu acho que vai acontecer. Novidades vão acontecer aqui no vosso canal até ficar de perto. Depende da própria de umas coisas aí. Eu acho que a galera podia comentar quem que elas querem que volte. Verdade, deixa aí nos comentários, galera. Bom, e outra, busca, busca bastante gente que já apareceu no canal. Faz uma lista aqui de todo mundo que já gravou no vosso canal, que foi legal. Bom, agora vamos para o primeiro desafio. Duas perguntas no primeiro desafio. E pra gente decidir qual vai ser o desafio de hoje, a gente vai fazer o seguinte. É um pouco diferente. Eu vou falar o número pro Rocine e a Letícia tem que adivinhar. Se ela adivinhar esse número, ela já tá salva do castigo. Tá ok. O último a acertar. De 1 a 10? Vem de 1 a 10. É de 1 a 10? É de 1 a 10. Fechado. Vai, ó. Tá. Focou na Letícia? Sim, sim. Sorte. Falou um número, né? De 1 a 10. Primeiro, bom, se ficar muito difícil, a gente diminui pra 1 a 5. De 1 a 10, Letícia? Número 6. Nossa, quase, velho. Juro que eu achei que ela ia acertar. Eu vou. O número que era? Não. Você não sabe. Qual que você acha que era? É óbvio, certo? Eu tinha certeza que você ia falar. Não, eu pensei no 7, falei, mas o Juninho não vai ser óbvio. Exatamente, por isso que eu falei daí. 7. 7. A Letícia já errou, agora a Letícia faz 1 pro 11. Pra eu adivinhar. Eu acertei? 7. Não, eu vou pra cá. Vai. Beija. Tá. Viu? Falou. Juro por Deus que eu falei. Juro. Acho que eu escutei também, nem sei. Não, já falou. Repetiu, repetiu mesmo. Agora sim. Você ouviu, né? Não, juro que não. Nem eu ouvi direito. Você ouviu? Vai. É o número que um dos jogadores joga bem. Vai logo, mano. Qual que é? Você me sofreu? 10. Não. Eu não sabia, eu ouvi errado. Eu falei o número 2. Olha, igualzinho, mano. É verdade. Falei o número 2. Fala pro Rocine. Escutou? Eu acho que tu escutou. Fala. Eu acho que tu escutou. 3. Errou. Eu escutei daqui. Vai, agora tudo de novo. Você errou, hein? Tudo de novo. Não, não. Ele ainda. E agora eu vou sim falar pra mim. Eu tenho que acertar. Fala, vem aqui e fala pra Letícia. Vai. 3. 1. 1. Aquelas gols com 5 ou 1. Eu provo assim. Não, mas vai dividir ou não? Agora de 1 a 5, galera. Agora de 1 a 5. Eu que sabe. É o número 0. Erro. Nossa, você nem conta. É o número que eu quero falar. De 1 a 5, 0. Vai, você bugou. Eu quero. Quem é que tenta acertar? Eu. 4. Erro. 2 de novo? 2. 2. 2. Acertei, moleque. Ah, eu ganhei. Eu ganhei de 3. Ah, bom. Você falou 2. Eu ganhei de 3. Mas eu falei 2 e acertei. Eu ganhei de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai. 5. Acertei. Vai, eu sou o Daiane e a Letícia. Então vai. Eu falo para o Rocinho e para a Letícia e depois ele vai. Tá. De 1 a 3 agora. Só que daí você tem uma chance, eu tenho uma. Eu vou falar junto. Não. Vai. Não. Vai, fica falando. Fica falando. Rola, Letícia. De 1 a 3. Ah, agora é castigo. Você para o Rocinho, porque senão você vai roubar. Fala para mim, vai. E você vai. O quê? Vai, pera, fala. Fala. Também é noite. O quê? Raribabá, limabá. O que é isso? Você não fala para o Rocinho. Raribabá, limabá. Eu não ouvi. Vai, Gervasso. Gervasso, Santana, Gordora. Gervasso, Santana, Gordora. Tô lendo pra você, eu tô quietinho. 1. Acertei. Aaaaaaaaaaaah Ohhhhhh Eu acho que ia roubar, ela tava assim, a minha mão costô E ela tava segurando A Patimia A Leticia, uma coisa que ela tem vergonha A Leticia vai postar uma foto do pé dela no instagram Allah Muito bom Muito bom Só uma portinha Tira a foto agora Mostra no video aqui, posta hoje no instagram Vai,lista O vídeo é muito feio. Tá muito feio. Não, mas tá muito feio. Galera, ela não fez o pé. Então vai ser isso, vai ser passando vergonha. Não, não. É super obrigado a gente da Letícia. Vai com a foto do pé dela agora aparecendo aqui na tela. Vai, tira. Tira a foto. Qual o outro? O meu? Não. É que... Pera, o vídeo vai ficar... Não, 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 não. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pra terceira pergunta e a terceira pergunta é a Letícia se explicando. Merece. Isso. Vai, vamos lá. Tira a terceira pergunta. Letícia, por que teu pé é feio? É... Deixa eu falar, deixa eu falar. O Júlio tá se matando. Ele é muito feio porque essa unha minha já caiu umas quatro vezes. Quatro, cinco vezes. Porque eu jogo futsal e treino todo dia e tal. É uma unha de ouro. Não, então... Ela é machucada. Ela sempre foi assim. E aí o que acontece? Vou explicar mais um pouco. Eu passo remédio nela. Então eu não posso fazer durante um tempo. Entendeu? Por isso que eu tenho que deixar assim. Porque ela tá com remédio. Ok, então justificada... Vamos lá então, galera, pra quarta pergunta. Ninguém vai entender nada. Negócio é o seguinte. Quarta pergunta é a pergunta do vídeo de hoje. Vocês não esperavam, né? Então se você pulou o vídeo, vocês ferram. Antes da gente falar da quarta pergunta, vai seguindo todo mundo aqui no Instagram. E outra, se inscreve no canal, mano. Por favor, pra gente bater logo 5 milhões. Meu Instagram é Juninho Manela com dois L's. O meu é João Rocinicek. Pode me seguir lá. Ó, o meu aqui, ó. É Matheus Gonzi. Nossa! E eu vou postar foto do meu pé lá. O meu é Leis Tavis 8. Vai lá ver meu pé. Não. Quarta pergunta que vocês estão esperando pra caramba pra saber é... Vosso canal vai acabar? Vosso canal se mudará para Neto... Para NetoLab? Vosso canal ficará só no canal mim? Vosso canal é Felipe Neto? Felipe Neto tá no vosso canal? Vamos responder no vosso canal. 3, 2, 1 e... Não! Vosso canal vai continuar assim, galera, com dois vídeos por dia. Às 10 e às 18. Então, cara, se inscreve, manda pra todo mundo e fiquem atentos no canal IN. Tá aí na descrição. Vai lá, se inscreve porque toda quarta-feira a partir de... Setembro? Setembro. Algum momento de setembro, toda quarta-feira, vídeo do vosso canal no canal IN. Exclusivo, exclusivo. Então você tem que ir lá no canal IN assistir o vídeo, fechou? Então, mano, esperem muito futebol. Muita palhaçada. Muita palhaçada. Muito castigo. Muita diversão, entretenimento. Vocês vão curtir pra caramba. E Felipe Neto tá em bastante vídeo lá. Totalmente, muito topo, velho. Já vai lá no canal IN. Se inscreve. Vai ter muito bom no canal IN. Com o canal IN. Toda quarta-feira. Demorou? Vocês perguntaram pra caramba achando que aqui ia acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. Vamos lá, vamos lá. É isso. Respondida a quarta-feira de perguntas. Agora... Vamos pro cachorro. Vamos pro cachorro. Vamos ser essa do número. É, mas a gente não pode repetir. Vamos fazer outro de sorte assim? Galera, vamos lá pro desafio. É bem simples. E um pouco complicado. Eu vou começar aqui. O negócio é o seguinte. Você vai ter que jogar a bola com a mão. Chutar ela. E ela tem que entrar dentro da sala. Tá bom? Então tem o perfil. Sai. Eita! É, vamos falar um quadrado certo aqui. Aí. Aqui. Vai. O último é não acertar perto. Levantou um. O que que temos é? Você acertou um. Não, é daí. Acertou um. Não paga mais, moleque. Deu ruim. Vamos lá, galera. Abre tudo. Abre tudo. Última da categoria. Não, volta. Eu falei pra você abrir tudo. Não vai mais. Não vai mais. Acertei tudo, sabe? Entrou. Mentira. Não desse jeito. Ah, mas aqui. Porque senão ia estar aqui também. Não, mas vai ser intenção. Não, não, não. Não. Passava desde a primeira agora. Nossa. Tá vendo, vai dar? Não, não. Bom, Letícia. Hum. Como você perdeu de novo, você paga o castigo de novo. Vai tomar caldo de azeitona nojenta. Nossa. Olha isso, velho. Caldo de azeitona. E o cheiro então? Vamos sentir o cheirinho? Nossa, é forte isso daí. Nossa, é estragado. Ai. Nossa, mano. Ô, esse aqui tá estragado. Não tá, não. Tá acendendo. Isso aqui é nojento. Olha a cor que tá. Normal. Tem petróleo dentro. De longe dá pra sentir. Nossa, tá muito forte. Vamos lá, Letícia. Tomar um shot disso aqui. Tá, pega um copinho então. Salgadinho. Aí. Tá bom. Agora lá. Nossa. Nossa. Eu, eu tenho uma tática. É, não. Eu vou dar, eu vou dar demais. Vai tá salgado. Pensa que é um negócio salgado. Pensa que você tá tomando tempero de salada. É. Pizza. Você não pode tirar, é. Já era. Meu nome. Vai. Qual é o pior? Tem que tomar tudo. Não, é. Não. Não sei. Nossa, eu preferia fazer de novo. Deixa eu tomar pra eu responder. Vai. Toma inteiro, inteiro, inteiro. Bom? Salgadinho. Salgadinho, salgadinho. Eu posso pé. Eu não consegui nem falar. Bom, Cachigo pago. Vamos pra última pergunta. Pra quem falava que você não pagava Cachigo? Tá vendo? Eu posso pé. Pé. Olha. Foi de boa. Vamos lá então, a última pergunta que estão fazendo é o negócio. O que que aconteceu? A gente... Já ficou... Mano, toda vez que a gente para um pouquinho de gravar com o Rezende, é essa pergunta. Se a gente brigou com o Rezende, se a gente não fala mais com ele, se a gente não... O que 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 aconteceu? Ó, eu vou começar falando aqui. Já mandaram um monte essa pergunta, né? Galera, é o seguinte. O Rezende é um cara muito ocupado, certo? Tem a sua agenda lotada. E o vosso canal, dependendo da época do ano, do mês, a gente também tem a agenda lotadaça. Então é muito difícil a gente encaixar um dia de gravação com o Rezende. Tem que ter muita sorte. Tem que ter muita sorte. E paramos de postar vídeo com ele porque ele não podia estar gravando, galera, porque ele viajou de férias. Exato. Então, isso embolou tudo, ferrou tudo. Estamos sem postar vídeo com o Rezende, mas calma, calma. Você que é inscrito aqui e ama ver os vídeos com o Rezende, vai começar a sair tudo normalmente toda semana vídeo com o Rezende. Fechou? Topo demais. Então é isso. Respondidas perguntas. Tamo junto. É nóis. Se inscreve no nosso canal, muito like nesse vídeo pra continuar, ver se você responde, dá ideia de pergunta aqui nos comentários. Um milhão de perguntas. Clica nas nossas cabeças aqui do lado, nos vídeos em volta da cabeça do YouTube e se inscreve. Tchau, galera. Tchau.